Galera, eu estou aqui na Casa de Bolos Jundiaí, que fica onde, gente? Aqui, olha, do ladinho do Fórum de Jundiaí. Então, você que vem pra Jundiaí, vem pro centro, vem fazer as suas compras, na hora de ir embora, quer comer um doce, quer agradar a família, produto sem conservante, produto sem corante e melhor, gente. É uma das únicas empresas em Jundiaí, e olha, eu vou me arriscar dizer, acho que é a única empresa de Jundiaí no segmento de bolos, que trabalha com bolos caseiros funcionais. Se você tem restrição alimentar como eu, zero glúten e low lacto. Gente, e eu sou extremamente intolerante à lactose, eu como os bolos daqui e não passo mal. Você sabe aquele bolinho de caseiro da mãe, da avó, da tia? Aqui tem. Agora, sabe esses mesmos bolos que eu acabei de falar, porém, sem glúten e quase zero lactose? Aqui você encontra. Tchau. 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 Tchau.